E os pais ou os responsáveis que procurarem as unidades básicas de saúde para vacinar os filhos contra catapora podem ter uma surpresa nada agradável, viu? É que o imunizante está em falta em diversas cidades do estado de São Paulo. Em Aracatuba, segundo a Secretaria de Saúde do município, não há uma dose sequer disponível. O Noah é uma criança de um ano e três meses com muita saúde. Mas tem uma situação que vem preocupando a Mariana, que é a mãe dele. Ela precisa vacinar o filho contra catapora, mas não há vacina disponível em Aracatuba. Acaba preocupando bastante a gente, porque é uma forma de prevenção, de desenvolver a imunidade deles. Agora, por exemplo, ele vai na creche em fevereiro, que é um ambiente de bastante propagação de doença, e essa vacina está em falta. Então a gente acaba ficando com medo, porque ele acaba expondo ainda mais aos riscos de pegar uma doença. São várias as cidades do estado de São Paulo que estão passando por problemas na distribuição da vacina contra catapora. Isso porque o ideal é que todo o estado receba 270 mil doses do imunizante por mês. Mas essa quantidade está sendo entregue aos poucos pelo Ministério da Saúde. Em Aracatuba, a situação é preocupante. A última vez que o município recebeu novas doses da vacina foi em agosto do ano passado. De lá para cá, a Vigilância Epidemiológica tentou de tudo, para que o estoque do imunizante não acabasse na cidade. Mas não foi possível evitar a escassez. Nesse exato momento, o município não conta com nenhuma dose do imunizante em nossos estoques. No mês de agosto, setembro de 2023, a gente ainda tinha algumas doses disponíveis. Foi onde nós demos continuidade na vacinação. Porém, neste momento, não temos nenhuma dose da vacina. Isso vem acontecendo porque, em março de 2023, a Anvisa determinou a suspensão do fornecimento da vacina Varicela para avaliação da nova composição, seguindo uma decisão adotada pela Agência Europeia de Medicamentos. Depois desse período, a vacina voltou a ser liberada em julho, mas a interrupção atrasou o abastecimento em âmbito nacional. Até esse presente momento, nós não recebemos nenhuma data prevista de recebimento das doses da vacina. E nós estamos aguardando, então, o Ministério da Saúde nos informar. A primeira dose da vacina contra a catapora deve ser dada aos 15 meses de idade e a segunda aos 4 anos de idade. A doença afeta principalmente as crianças. E se não for tratada, pode ser fatal. O risco seria a gente estar passando para cada vez mais crianças. A criança que acaba não sendo vacinada, ela tem chance de contrair a catapora, de ter a doença ativa, além de contaminar mais pessoas. Eu acho que não é interessante a gente trazer de volta para a nossa prática clínica uma doença que hoje em dia a gente já não vê, não tem casos graves e tudo mais. Seria muito interessante se a gente conseguisse manter essa vitória que a gente teve através da vacina de reduzir o número de casos e de eventos graves, né? Então, eu acho que é sempre um benefício estar vacinando. E como não há ainda previsão para a chegada de novas doses da vacina contra a catapora, em Aracatuba, os pais têm alternativa de procurar pela imunização paga. O valor cobrado pelas clínicas particulares gira em torno de R$ 230,00.